A Assembleia Legislativa do Paraná pretende aperfeiçoar a gestão e o quadro da Casa. Dois projetos de autoria da mesa executiva readequam os comissionados. Veja aí. São dois projetos de lei. As proposições seguem recomendações do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Federal. Para o presidente da Casa de Leis, deputado Ademar Traiano, as medidas trazem mais transparência à Assembleia Legislativa do Paraná. Um primeiro projeto disciplina o quadro do pessoal comissionado do Poder Legislativo. A partir dele, são consolidadas as atribuições, responsabilidades e denominação. A proposição também fixa a remuneração e cria o Conselho Gestor de Governança e de Pessoal. Na verdade, nós estamos aqui alinhando e regulamentando uma solicitação que já vem do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas. Nós estamos aqui, até hoje, baseado em informações de 2010 e estamos, enfim, reestruturando totalmente este quadro, sem impactos financeiros, não haverá alteração salarial, tudo será mantido dentro daquilo que hoje a Casa já propõe aos seus servidores. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná ainda reforçou que os projetos tratam-se apenas de readequações e não devem trazer qualquer tipo de prejuízo financeiro à Casa de Leis. Com o projeto, a junção de normas e descrição das funções, entre as mudanças existe a redistribuição de cargos da administração. O texto também cria um perfil dos cargos, a distinção por formação e o teto para salários. O segundo projeto atualiza percentuais, a fim de readequar valores pagos aos servidores. É uma regulamentação cumprindo também uma exigência do Tribunal de Contas, baseado numa decisão que houve do Supremo Tribunal Federal. O primeiro projeto aguarda a votação da redação final, enquanto o segundo volta a ser discutido na semana que vem por receber emendas.